Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. As marcas próprias, popularmente conhecidas por marcas brancas, começaram a surgir timidamente nos anos 80. O preço baixo justificava uma qualidade inferior às marcas de fabricante, mas a crise ajudou a apagar alguns dos preconceitos em relação às marcas próprias, que entretanto cresceram em número, em qualidade, mas mantêm o preço baixo e rivalizam já com as marcas conhecidas de todos. Neste combate entre marcas de fabricantes e de distribuidor, o mercado vai, aliás, mudando e melhorando para melhor ou para pior, e o consumidor e a indústria e a economia portuguesas ganham ou perdem. Na análise em estúdio, João Paulo Girbal, presidente da Centro Marca, Pedro Veloso, responsável pelo sourcing da marca própria da Jerónimo Martins, Manuel Tarri, é presidente da Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares e José Veríssimo, professor de Marketing e Estratégia. Pelo ISEG, a todos, muito bom dia e muito obrigado por terem aceitado este convite. Comece por si, por lhe perguntar, o mercado mudou? Mudou para melhor? Mudou para pior? Enfim, eu sou um bocadinho, eu tenho a minha perspectiva e seguramente que acho que mudou para melhor fundamentalmente para os consumidores. E acho que talvez isso seja a pedra de toque que nos vai nortear aqui na nossa conversa. Quais são os interesses dos consumidores, se eles melhoraram, se eles pioraram. E, no fundo, eu acho que espera de mim que eu faça uma pequenina análise de como é que começou o fenómeno das marcas próprias. Eu diria que talvez os inventores das marcas próprias tivessem sido os grandes multinacionais e os grandes fabricantes. Porque, no fundo, durante muitos anos tiveram uma política e uma relação de preço-qualidade dos produtos que ofereciam aos consumidores que deixou espaço para que outros pudessem fazer com a mesma qualidade uma política de preços diferente. E, portanto, no fundo, o grande toque aqui é os consumidores. O que é que eles ganharam com a introdução das marcas próprias? Qual é o papel das marcas próprias? Eu não acho que seja um combate entre as marcas dos fabricantes e as marcas próprias. São soluções diferentes, têm que conviver, vivem nas prateleiras, no fundo, como diferentes alternativas para os consumidores. E vivem de uma maneira amigável, na sua opinião, e justa. Convivem estes produtos de diferentes marcas na mesma prateleira do supermercado de uma forma justa? Há sempre várias leituras dessa realidade. Repare, nós, enquanto indústria, e eu como empresário, venho sentido há alguns anos esta adaptação. É uma questão de adaptação à nova realidade. É impossível para marcas pequenas, como a maior parte da indústria nacional, poder combater este novo figurino. Mas não me parece igualmente que seja necessário combatê-lo. Basta que o indivíduo se ajuste a esta realidade. E tornarmos os nossos produtos apelativos, a podermos fazer parcerias com as grandes... Produzirmos marcas próprias, fazermos parcerias com a grande distribuição, ou podermos, inclusive, termos que inovar, inovar nas nossas próprias empresas para criarmos nichos de mercado e podermos também estar presente na grande distribuição, como quase todos estamos, com as nossas próprias marcas em nichos de... em determinado tipo de produtos de nicho. Mas onde a novidade, a criatividade é uma exigência. Esperámos que o mercado fique, nos termos do passado, amorfo e sem dinâmica. Isso não me parece que seja bom para ninguém. E não tenho muita dúvida, mesmo no seio da ANSIPA, que nós temos dezenas e dezenas de associados que produzem marcas próprias em Portugal para as grandes superfícies, outros produzem, inclusive, para os estrangeiros já, e que convive-se perfeitamente, pacificamente e com respeito. Portanto, não sentimos grande agressividade nesse aspecto. A solução é o combate ou é a união? Nós, na Centro Marca, temos uma visão, obviamente, ligeiramente diferente. Eu, de qualquer forma, não a reduzia a um combate. Eu penso que a indústria não vê nenhum inconveniente em que existam marcas brancas e marcas de fabricante, desde que a concorrência seja leal, desde que existem condições iguais para as duas situações. Essa é o busílio da questão. Nem sempre as condições são iguais para se chegar à prateleira de um supermercado. E, portanto, é aí que o problema reside. O aparecimento das marcas próprias da distribuição, as vulgo marcas brancas, trouxe, de facto, uma necessidade muito maior de dinamismo por parte dos fabricantes para inovarem, para continuamente melhorarem a sua gama de produtos. A questão que se põe é quanto tempo é que eles conseguem manter essa vantagem competitiva quando existem marcas que são colocadas pelo dono das prateleiras que rapidamente copia essa inovação sem ter tido os custos necessários para a produzir. Portanto, e aí é que começam alguns dos problemas. Portanto, não é necessariamente mau que existam marcas brancas. O que é necessário que aconteça é que existam condições iguais para as marcas de fabricantes e para as marcas brancas de aparecerem nas prateleiras. Eu sei, efetivamente, que a Centromarca pensa que existem as marcas originais e, precisamente, as marcas que as copiam e pede, inclusive, aos consumidores para pensarem nisso no momento da compra. Porquê? Eu penso que isto é uma situação natural. Portanto, julgo que ninguém acreditará que, para produtos de qualidade equivalente, haja algum industrial que tenha conseguido descobrir a pedra filosofal por forma a produzi-los e colocá-los no mercado a preços tão dispares. Portanto, para qualidades que cada vez mais se aproximam, o diferencial de preço virá de outro lado, que não dos custos de produção. E nós sabemos que, na maior parte, em 60% das situações, a decisão do consumidor de comprar um determinado produto faz-se à frente da prateleira. Quando nós temos uma situação em que é o dono da prateleira que decide qual é o preço do seu produto, obviamente, e qual é o preço a que o produto, a concorrência, neste caso, das marcas de fabricantes, vai aparecer na mesma prateleira, temos aqui uma vantagem, obviamente, desigual para as duas situações. Já vamos desenvolver melhor esta ideia também. Não sei se quero deixar aqui a sua primeira abordagem a toda esta questão do surgimento das marcas brancas e a forma como também elas mudaram ao longo do tempo, se no início dos anos 80 e 90 a qualidade era questionável, hoje em dia essa questão já não se põe, as marcas já não são só, naturalmente, uma embalagem branca com a marca do distribuidor, mas são já um produto de mercado, com design, com investigação. Mudaram, efetivamente, as marcas brancas. Bom dia, antes de mais. Mudaram, de facto. Hoje as marcas, algumas delas até já estão certificadas, portanto, reparem, já chegamos a esse ponto. Agora, eu acho que vale a pena nós não perdermos, se quiser, o foco da existência das marcas. E o foco da existência das marcas é servir os consumidores. E no meio disto tudo, eles é que decidem, porque se eles não gostarem de uma marca própria, eles escolhem outra. E se não gostarem ou se acharem que o valor de uma marca, de um fabricante, não é suficiente, e eu acho que é importante introduzir esta questão do valor, eles vão optar pelas marcas próprias. E, portanto, no final, o consumidor é que vai ditar isto. E o que o consumidor está a ditar na Europa e pelo mundo fora é que, de facto, há uma margem para as marcas dos distribuidores que é significativa, que pode chegar a 40%. Acho que na Europa andamos na ordem dos 40%. E, portanto, 4 em cada 10 são marcas de distribuição. Ora, porquê que são? Eu podia lhe dizer, mais uma vez, olhando para os consumidores, que vai haver sempre pessoas que valorizam menos, se calhar, marcas dos fabricantes que têm custos de marketing e desenvolvimento elevados, e por isso são mais caras, do que outras que são mais acessíveis e que parecem que têm a mesma função. É só por isso que são mais caras? É precisamente por causa do investimento em marketing ou paga-se a marca, efetivamente? Claro que paga. Repara, eu costumo brincar dizendo que ninguém compra um Rolex para ver as horas. Para isso, existe o Timex e existem muitos outros rois para fazer. Então, quando a pessoa compra uma marca pela qual paga uma boa porcentagem acima do mercado, da média do mercado, quando existem marcas de distribuição, vamos ser realistas, em muitos produtos, ou muitas categorias de produtos, não existem marcas de distribuição. principalmente naquelas em que há maior risco para o consumidor, porque aí, claramente, o consumidor refugia-se muito na confiança, portanto, daí se fala muito em confiança nas marcas. Esse diferencial de preços, claramente, tem muito a ver com coisas que alguém uma vez chamou, que tem a ver com a projeção social, tem a ver com... Eu gosto que as pessoas que eu conheço me vejam com isso, portanto, transmito qualquer coisa. Há uma mensagem que passa. Uma mensagem que hoje, em tempos de crise, muitas vezes tem que ser descurada. Exatamente. Ou seja, aquela famosa fórmula do valor, que é basicamente benefícios menos custos, sendo que os benefícios não têm necessariamente que ser só tirar a seda ou tirar a fome. Portanto, há outras coisas que pesam nos benefícios. E já agora os custos também não é só o custo dos euros, também há outros custos que pesam. O custo, sei lá, de segurança, de energia, etc. Isso dá-nos uma forma de valor. E o que acontece é que em períodos, vamos dizer, em que as carteiras estão mais cheias ou menos cheias, esta forma altera-se. Independentemente de haver segmentos da população, segmentos de clientes, eu falo muitas vezes de clientes, porque acho que no final eles acabam por mandar nas empresas, vai haver sempre segmentos que procuram sempre soluções mais competitivas, soluções mais baratas. Entendo as marcas brancas ou as marcas próprias como uma cópia das marcas de fabricante? Olha, deixe-me só fazer um preâmbulo para tentar resolver este milagre. Como é que é possível, no fundo havia a insinuação que os produtos não é possível serem de qualidade semelhante. Eventualmente, à saída da fábrica, eles até podem ter, enfim, preços semelhantes. Mas depois as marcas têm estruturas pesadíssimas, têm investimentos de marketing pesadíssimos e são essas áreas que vão transformar um preço de uma marca de fabricante e que os torna imediatamente menos competitivo face a uma estrutura de produção de marca própria muito mais eficiente, muito mais seca de custos e, portanto, muito mais preocupada em chegar a um produto cujo preço, ou seja, cujo valor que é transmitido para os consumidores seja facilmente perceptível. O que me está a querer dizer é que dois produtos, um de marca de fabricante e um de marca de distribuição, à saída da fábrica com a mesma qualidade, naturalmente depois vão ter preços diferentes, precisamente por causa dos custos de marketing. Precisamente. E, portanto, o milagre está resolvido. É aí que está a grande diferença dos custos. E veja, os consumidores não são patetas. Eles têm escolha, eles têm alternativa e quando dizia que nós definimos aquilo que vai para as prateleiras, não somos nós, são os consumidores. O que nos interessa no nosso negócio é ter os produtos certos e os produtos que são procurados pelos nossos consumidores. Não me interessa ter os consumidores descontentes cada vez que vão às nossas lojas. Era uma patetice, eles vão às nossas lojas, não encontram aquilo que querem, com certeza que não vão voltar. O mercado é livre, é aberto, é um dos mercados mais competitivos que existem atualmente. Portanto, esta coisa que somos nós que definimos, somos nós que impomos as barreiras, somos nós que definimos as regras, não, os produtos estão nas nossas prateleiras pelos méritos próprios. Há produtos de marca própria que, se não tiverem o desempenho e a aceitação que os consumidores exigem que eles tenham, vão seguramente sair. Portanto, esta é uma falsa questão e estamos sempre, no fundo, a passar o odioso para a grande distribuição, como se, como eu disse, a grande distribuição responde às necessidades dos consumidores. Mas, efetivamente, quais são os produtos que são escolhidos para estar ao nível do olhar do consumidor? Ouça, normalmente aqueles que mais vendem. Normalmente aqueles que mais vendem. E estes podem ser de marca de fabricante ou marca própria? E, em muitas categorias, são de marca própria. Porquê? Porque a relação preço-qualidade, e o Dr. falou bastante bem, a relação preço-qualidade é de tal maneira atrativa que os consumidores, depois de experimentar, e os consumidores não são patetas, eles experimentam e experimentam e tomam uma decisão. A gente não pode assumir que quem decide, depois decidiu mal ou não tem capacidade. Estamos quase a passar aqui um atestado de estupidez a alguém que tem a possibilidade da escolha. Ele decidiu, provou e gostou. Eu acho que há alguma coisa que nós devemos estar a fazer certo.